O projeto de revitalização da Rua 29 de dezembro foi apresentado aos rio-campenses em meados de junho e as obras devem ser iniciadas ainda neste mês. A gente conseguiu chegar na licitação, é um momento bem esperado por nós. Nós estamos ansiosos para começar a obra e está chegando o momento. A partir agora do dia 27, a gente já começa os trabalhos com a equipe da Casam. Vai ser primeiro iniciado a parte de ligação de água, porque vai ser feita a troca de toda a tubulação. Uma rede totalmente nova e essa rede vai ser tirada então da avenida e colocada nas calçadas para não ter aqueles transtornos de estar ali cortando o asfalto para uma ligação nova e tal. À medida que a Casam vai avançando com os trabalhos dela, já entra a equipe que ganhou a licitação, a empresa de Pouso Redondo, a LZK, conhecida nossa, é uma ótima empresa também. E começa o trabalho deles em seguida então com a questão da pavimentação, colocação de meio-fios e tal. É dessa forma que vai ser conduzido os trabalhos. Nós, já logo no início do mandato, então a gente já tinha essa ideia de transformar realmente a Praça de Rio do Campo, fazer um lugar mais bonito, mais aconchegante. E já começamos a trabalhar esse projeto. Foi trabalhado um projeto, foi trabalhado bastante em cima dele, visto os problemas, questões de alagamento que nós tínhamos na praça, para tentar resolver, assim, sanar problemas antigos, aproveitando esse momento aí que vai ser feita essa revitalização. Onde foi feito todo esse trabalho, um trabalho de arborização, faixas elevadas com lixeiras, com estacionamento, ciclovia, uma ciclovia, um bom trecho com ciclovia. Então, para atender realmente a todos os moradores, a todas as demandas dentro da nossa possibilidade. E foi muito, ficou um trabalho muito legal do pessoal que fez a parte de arquitetura, o pessoal que fez o projeto. E agora, então, vamos botar isso em prática e vamos executar ele, iniciando logo em seguida. Esse mês, a partir do mês que vem, então, os trabalhos vão estar andando a todo vapor. Nós, a gente tem conversado com a empresa que ganhou a licitação, e eles pretendem fazer, claro, o que é bom para eles, quando a obra acontece o mais rápido possível, para eles, para nós. E a Kazan também, então, a gente tem uma parceria muito boa com eles, e eles estão comprometidos com isso também, para a gente tentar amenizar o máximo possível os impactos que dá para o pessoal, para a população, por causa de questões de água e tal. Então, a gente entende, é uma obra grande, como você falou, tem o problema do tempo, mas se o tempo contribuir, se as coisas colaborarem bem, a gente acredita que não deve demorar, a gente sempre tinha uma expectativa de um ano, mas não, vai ser feita em menos de um ano, com certeza. Se tudo correr bem dentro da normalidade, a nossa expectativa é de seis a oito meses nós estarmos com essa obra concretizada. Essa obra tem recursos do governo, contrapartida também da Prefeitura do município. Sim, sim, nós temos dois milhões, então, nós estamos muito gratos, porque quem deu o pontapé inicial, claro que foi nós com o projeto, mas o deputado Milton Obos foi o deputado que nos apoiou muito nesse projeto. Então, nós temos aí a contribuição grande dele, então, a partir de emendas dele, a partir de dinheiro, contribuição do Estado, são dois milhões e mais um milhão e oitocentos e a obra deve ficar, ela está na faixa de três e oitocentos e pouco, então, esse um milhão e oitocentos e pouco é recursos da Prefeitura, recursos próprios nossos para a execução dessa obra. Quero aproveitar a oportunidade, então, para falar para o pessoal, principalmente as pessoas que moram, que têm os comércios na 29 de dezembro, que tenham esse entendimento. É uma coisa, um projeto bacana, um projeto que foi muito bem elaborado e, com certeza, vai ser muito bem executado. Então, que tenham entendimento de todos, pode dar os transtornos por causa de tempo e tal, mas no que depender da empresa, é uma empresa muito boa, que faz boas obras, a Kazan está muito comprometida, como eu falei, nós da administração vamos fazer todo o possível para as coisas fluírem bem e a gente conta, então, com a contribuição de todos, com essa parceria, para as coisas correrem bem e nós termos aí, em breve, uma cidade totalmente com uma cara nova, uma cara moderna e todos vão aproveitar disso. E aí 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 E aí